7h16, ND Notícias de volta, já estou voltando com o Paulo Metlin, está ao vivo com o presidente da Kazan, Edson Moritz. Presidente vai responder perguntas de Paulo Metlin, vai responder perguntas aqui do nosso estúdio e o prefeito Topazio Neto já está neste momento lá na Coreia do Sul acompanhando a entrevista que faremos com o presidente da Kazan. Prefeito Topazio, muito obrigada, falo com o senhor daqui a pouquinho. Paulo Metlin, por gentileza, apresente para a gente o presidente da Kazan. Claro, Márcia, olha só, nós estamos aqui com o presidente Edson Moritz, presidente da Kazan, está neste momento, claro, já esteve também nas horas anteriores, vistoriando, participando desse momento de rescaldo, podemos dizer assim, né, presidente? Eu conversei com alguns moradores mais cedo e alguns relataram que já haviam problemas nesse reservatório. Isso aconteceu? A Kazan estava por dentro dessa situação? O que a gente pode dizer? Para a população, boa noite. Boa noite, Márcia, Paulo Alceu, prefeito Topazio. Antes de responder a pergunta, gostaria de reiterar aquilo que eu manifestei na primeira oportunidade, depois de ter chegado aqui às 2h20 da madrugada, quando essa tragédia ocorreu com os escritadores. É, de fato, pedir desculpas aos moradores do Monte Cristo e a Florianópolis em particular e a todo mundo em geral em razão dessa tragédia. Bom, durante o dia, né, muitas informações foram ventiladas e apareceram, tá? Eu já ouvi essa informação às 6h45 aqui, das pessoas que estavam lá na igreja, quando a gente estava servindo lá o café da manhã. Automaticamente eu disse, olha, eu desconheço esse assunto, né, eu estou na presidência há pouco tempo, isso não circulou. Temos informações também de que a própria, na verdade, outros órgãos, né, como a Defesa Civil, teriam em determinado momento, eu não tenho essa precisão do tempo aqui, teria avisado a Casam e produção de informações. Na verdade, então, essas informações estão chegando para nós agora, né, vários depoimentos de moradores de que já tem assuntos mais antigos aqui. circularam, depois eu recebi do próprio presidente Fernando da Associação de Monte Cristo, foi um anjo na nossa vida aqui para nos ajudar na relação e no encaminhamento com as vítimas dessa tragédia e recebi vídeos, então. Nesse momento, infelizmente, né, eu não tive condições de tratar ainda. Eu tive uma reunião extraordinária na Casam ainda há pouco, voltei de lá há pouco, já para acionar não só toda a região e a Procuradoria Geral, para que já fizessem investigação interna, para dar o conhecimento a mim e a diretoria colegiada e todos esses procedimentos que possam ter havido. Então, já levei para a diretoria, a Procuradoria já tem um advogado lá fazendo esta verificação e espero que nos próximos dias, assim, eu tenha essa informação mais concreta. Tá certo, presidente, vou compartilhar também a nossa conversa com a nossa apresentadora, Márcia Dutra, no estúdio. Márcia, por favor. Isso, obrigada, Paulo Métri. Presidente, muito boa noite, o senhor está me escutando? Estou escutando, Márcia, muito boa noite. Boa noite, senhor, obrigada por estar com a gente, o senhor está incansável, a gente sabe que o senhor está desde cedo, eu comecei a falar com o senhor, com a sua assessoria por volta das sete e pouco, oito horas da manhã, o senhor já estava aí. Como disse Paulo Alceu, o senhor chegou ontem, né, o senhor está desde março, foi diretor financeiro, agora acabou de assumir, então, realmente fica difícil que o senhor tenha noção de tudo que está acontecendo. Mas eu tenho informações, presidente, checadas e conferidas de fontes que dizem que, de fato, a Defesa Civil já tinha feito vistorias, pelo menos, presidente, pelo menos duas vistorias, comprovadas vachaduras, comprovados vazamentos e que a Casam teria respondido que não, que ficasse tranquila, que a Defesa Civil podia deixar tudo ok, porque tem empresa contratada para fazer a vistoria das obras. Que empresa é essa, presidente? Só lhe peço essa gentileza. Sei que o senhor, a essas alturas, não deve saber ainda que empresa é, como o senhor mesmo disse, está atendendo as pessoas, disse para o Métri, né, ainda não conseguiu atender essas situações, mas, enfim, desculpa, não estou lhe ouvindo. O senhor sabe que empresa é essa? Tá, você está perguntando, a que construiu, a que o reservatório? Não, 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 a que fez as vistorias, porque a informação que a gente tem é que não, não, é aí que está, essa vistoria, é isso que eu recebi também, eu confirmo a informação da Defesa Civil e que teria havido uma vistoria, uma manifestação da Casam informando a Defesa Civil, estou confirmando isso, eu só não tive ainda conhecimento do teor disso e nem cheguei ao ponto de dizer quem foi essa vistoria, é isso que eu quero levantar e quero entender, né, se houve, como houve, o que que houve e quem fez isso. Sim, presidente. Isso eu confesso, ainda não tenho, não deu tempo de eu aprofundar, mas já confirmo que essa informação existe, sim. Sim, não, era isso que eu estava dizendo aqui na minha fala, que o senhor está chegando, como diz o senhor, está pegando o bonde andando e como eu já fiz um compromisso, já lhe pedi um compromisso aqui no nosso estúdio, lhe peço agora, com todo esse cenário triste demais essa tragédia com a assinatura Casam, é a assinatura Casam, gente, isso aí, ó, parece cena repetida, essas cenas não são repetidas da Lagoa da Conceição, essas cenas são de hoje, lamentavelmente, mas a assinatura é a mesma, Casam, como disse Paulo Alceu, obrigada Casam, é duro dizer obrigada Casam por imagens como essas, que nos revoltam, nos entristecem, nos preocupam, porque se tivesse sido por outro lado o rompimento, a gente podia estar aqui amargando mortes, chorando mortes, isso, graças a Deus, não aconteceu. Mas, presidente, o senhor recém chegou, já lhe fiz esse pedido aqui no estúdio, reforça esse pedido, que o senhor realmente mexa na Casam, que o senhor mude a cara da Casam, que o senhor tenha coragem de botar o dedo na ferida, de desgovernos para desgovernos, como disse muito bem Paulo Alceu, que o senhor realmente mude essa empresa, porque nós não merecemos uma empresa como essa para cuidar do nosso saneamento e da nossa água. E, para fechar, queria que o senhor dissesse para a gente, o senhor disse que há pouco veio de uma reunião da Casam, eu sei que o senhor se reuniu com a área financeira, com a procuradoria da prefeitura, da empresa, com a assessoria, o que vocês decidiram? O que vai ser feito para essas pessoas? O senhor, para o Polito, disse que vai botar dinheiro no bolso, que o governador mandou botar dinheiro no bolso, em 48 horas. Quando é que as pessoas vão ganhar dinheiro? Vão ficar esperando que nem ficaram as pessoas da Lagoa? É. É. Márcia, eu endosso o que você falou a respeito disso que está acontecendo. Eu fui na Casam e trouxe para cá agora a gerente financeira, a procuradoria, vou me reunir com a diretoria, assim que terminar esse procedimento, no senhor, no estreito, nós vamos decidir exatamente o procedimento para já fazer chegar nas mãos amanhã. A gente tem no cadastro de informação de conta bancária, possibilidade de PIX, trouxemos um talão de cheque para cá, certo? A gerente financeira está comigo aqui, para que a gente amanhã de manhã já entregue um determinado valor, acredito que para amanhã já é um salário mínimo, tá? A gente já está estabelecendo aqui um valor de indenização prévia e a gente vai ter que ver como a gente faz isso. Não é importante agora saber o que é um e o que é outro, tá? Para já colocar, primeiro, o valor do salário mínimo amanhã, com os procedimentos, no máximo até segunda-feira, se quiser, a gente passa no domingo também, um valor maior que a antecipação prévia aqui para os moradores. Será um valor bastante significativo, ainda mais para as pessoas que estão aqui, então é o que nós vamos decidir daqui a pouco. Mas já está encaminhada, em linha com o governador Jorginho Melo falou. Presidente, muito obrigada, desculpe o meu desabafo, o senhor não é o responsável por todas essas cenas, lamentavelmente, que a gente está vendo, mas o senhor é responsável por fazer com que a gente não veja mais essas cenas, porque, lamentavelmente, existem vários outros reservatórios da Casan e Santa Catarina que, lamentavelmente, a gente sabe que não andam muito bem das pernas. Então, eu lhe peço a gentileza, presidente, que não deixe mais que a gente veja esse tipo de cena em nosso Estado. Eu lhe peço esse compromisso com o povo de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua entrevista e bom trabalho para o senhor. Obrigado, Márcia. Um forte abraço, você e do Paulo. Muito obrigada. Paulo Métri, muito obrigada. Volto com você daqui a pouquinho para trazer a repercussão na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, Ministério Público, todo mundo. Claro, repercutiu a essas imagens horrorosas, lamentáveis, que a gente está vendo desde cedo.